Três curiosidades sobre o Budok francês. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Dias e segue a vinheta. Vamos lá! As cores do Budok francês podem ser fulvo, branco, preto ou tegrado e as variações entre elas. No entanto, as únicas duas cores que são reconhecidas pelo clube de Budok francês é o fulvo e o tegrado. Essa raça não é uma ótima raça para natação, pois por ser braxefálico, ela tem um focinho achatado e isso limita muito a questão da respiração dela enquanto ela está nadando. É um cachorrão extremamente teimoso, porém muito inteligente. Ele está no 58º do ranking entre os cachorros mais inteligentes do mundo. No entanto, se você tiver paciência em ensiná-lo e educá-lo, ele vai aprender tudo o que você precisa ensinar e vai ser um cachorro extremamente educado. Pessoal, não quer demais te pedir? Peço que se inscreva em nosso canal, clique no sininho. Toda segunda, quarta e sexta-feira postamos vídeos novos e comenta aqui embaixo se de alguma forma você tem alguma curiosidade que as outras pessoas também precisam saber. Tá certo? Deixe seu like que elas tenham gostado e obrigado. Tamo junto. Valeu! Motivo número 1 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 Motivo número 1